Muito bem pessoal, ontem o Jornal Tribuna de Ribeirão Preto, dia 27 de julho de 2020 a 1h29min da tarde, no particular no WhatsApp, falando de trás para frente para tentar não esquecer esses dados divulgava a respeito da escalada semanal, através de link compartilhado no particular no WhatsApp do WhatsApp deles, a escalada semanal dos radares em Ribeirão Preto Bom, os radares continuam, né? Enfim, toda cobrança tem que ser justa, né? Seja de água, luz, telefone, multa e etc. O que vocês acham sobre isso? Aonde a notícia acontece? Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e principalmente também aí vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora aqui para a primeira vez e ainda não tem inscrição, por favor, se inscreva. Divulgue o nosso canal para todos os seus contatos. Muito obrigado pela parceria, obrigado aos novos inscritos de ontem, hoje e de sempre. Aos comentários, a todo apoio. Sol maravilhoso, brilhando no céu, céu azul, limpo também, muito bonito, friozinho na sombra. E hoje, o que tem de notícia para esses dias até acumulou, dobrou, não tem assunto que não é brincadeira. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, chique na bota, uou!